E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa Copa São Carlos de PVP. E no confronto de hoje, nós teremos o primeiro jogo da semifinal. Hoje é Bruno vs. PINCA. A primeira batalha entre os dois vai ser feita na liga de 1500. E o time do Bruno vem aí com Deoxys de defesa, Figurote e Umbreon. E o time do PINCA vem com Probopass, Azumário e Altária. Vamos pra batalha. Começando então a primeira batalha na liga de 1500, nós temos o Bruno do lado esquerdo com o Deoxys de defesa. E o PINCA do lado direito com o Probopass que tá apanhando bruto ali pro Deoxys. E agora vai dar o primeiro carregado, o seu deslize de pedras. Usou o primeiro escudo, o PINCA defendeu. Não daria tanto dano, mas rapaz, tá tomando muito ali no ataque rápido. Agora dá, né? Bom Baíma. Bom Baíma, o ataque do Probopass também não pegou, não defendeu também. Tem um escudo pra cada lado agora. Quem vem mais um carregado é nada. Matou no ataque rápido. Volta o PINCA agora com o Azumário que já chega tomando. Mais um deslize de pedras. Não defendeu. Vamos ver o dano. Não deu nada. Aguentou bem o Azumário. Só que eu acho que vem mais um. Tá carregando muito rápido esse Deoxys. É Deoxys de defesa, mas tá batendo demais, meu amigo. E dá-lhe agora mais um deslize de pedras. Novamente não defendeu o PINCA. E agora vem aí. Jogo duro. Ataque de fada muito bom no PVP, mas defendeu o Bruno, hein? Acabou as defesas do Bruno. Usou os dois escudos e agora vem mais um. Mais um deslize de pedras. E agora defendeu o PINCA. Agora usou um segundo escudo também. Ninguém mais defende nada. É zero escudo pra cada lado. E agora vem mais um jogo duro do Azumário. Provavelmente deitando finalmente esse Deoxys de defesa. O Bruno não volta agora com o seu Figorote. Figorote muito bom no PVP. Bate pra caramba também. E dá-lhe agora pancada corporal. Vai deitar o Azumário. Forçando o PINCA a voltar com o seu último Pokémon. Que é agora com o Altária. É Altária contra o Figorote. O Altária tá batendo pra caramba. Com ataque rápido tá na vantagem. Mas vai tomar pancada corporal. Vamos ver o dano que isso vai dar. E não deu tanto. Aguentou bem. E agora vem aí. Ataque do céu do Altária. Será que deita? Será que deita? Vamos ver. Deitou quase. Quase. Mas agora deitou um ataque rápido. Agora é o último Pokémon de cada um. É o último de cada lado. É o Umbreon contra a Altária. E quem vai dar o carregado primeiro vai ser o Altária do Finka. Vamos ver o dano que vai dar nesse Umbreon. O Umbreon costuma ser muito apelão. Olha lá. Não deu tanto dano assim. Eu acho que derrubou do Finka. Agora vem Pulso Sombrio. Umbreon muito apelão no PVP. E Pulso Sombrio. E acabou. Acabou a primeira batalha. Brunão sai na frente. 1 a 0 para cima do Finka. E a batalha de número 2 vai ser feita na Liga de 2500. O time do Brunão vem escalado assim. Giratina, Moltres e Dragonite. E o time do Finka vem com Blaze e Ken, Milotic e Prelo. Vamos para a batalha. Agora a segunda batalha na Liga de 2500. O Finka precisa do empate. Vem aí com o seu Blaze e Ken. E o Brunão com Giratina. E o Giratina está com o poder ancestral ataque de PVP que ganha muita vantagem. E já está o primeiro agora. O Blaze e Ken recebe. Recebe e toca um dano bom, meu amigo. O Finka deixou carregado de um jeito ali e mudou para o Prelo. Vem agora o Prelo já tomando também mais um poder ancestral. Mas dessa vez o Finka faz a defesa e usa o primeiro escudo. Aparentemente receberia bem. Mas vem agora aí o carregado agora do soco dinâmico. Também ataque bom para a PVP. E o Brunão defendeu agora, hein? Usou o primeiro escudo o Brunão ali. Dá um escudo para cada lado e agora vem mais um. Vem mais um poder ancestral. E o poder ancestral entrou bonito ali. Vai deitar o Prelo agora no ataque rápido. E o Finka agora vai voltar com o quê? Voltou com o Milotic. O Milotic já vai chegar também. Tomando mais um poder ancestral. Vamos ver se vai dar muito dano. Poder ancestral. Ih! Deu um daninho mais ou menos, né? E agora segura a onda aí, meu amigo. Vem o Surf. Usou o segundo escudo, Brunão. O Brunão não tem mais escudo, hein? E agora será que ele vai dar mais um carregado? Vem, hein? Vem aí. Mais um poder ancestral. E agora o Pinka vai defender. Agora ninguém mais defende nada. Acabaram os escudos. Quem morreu, morreu. E vem mais uma onda aí, hein? Segura a onda agora. Agora a onda vai entrar. Vem aí mais um surfar do Milotic que entrou aí. Rapaz, mas não deu nada de dano. Mas nada, nada. E agora o poder ancestral para deitar o Milotic que deitou. O Blaze e quem vai voltar agora já dando o seu carregado. Vem aí queimadura explosiva ataque de evento. Mas a situação do Pinka tá feio, hein? Ferrou pro Pinka. E agora, será que o Brunão vai ganhar com um Pokémon? E acabou. Brunão só com o Giratina faz 2x0 e se classifica. E assim nós encerramos mais um vídeo da nossa Copa. O primeiro confronto da semifinal já está decidido. O Brunão deu um coro fazendo 2x0. É o primeiro finalista. A gente se vê no próximo confronto entre Ronay e Tiozor. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido. Um forte abraço e até mais.